Fala aí rapaziada, belezinha? Começando mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje galera, vamos tá dando uma olhada aí num kit Xeon com preço muito bom Vocês podem tá encontrando um kit de placa-mãe X79, Xeon e também memória RAM por 550 reais mais ou menos, tá? Então eu acho que é uma boa, né? Pra gente tá dando uma olhada pra ver se vale a pena, tá? Ontem a gente viu um vídeo sobre esse kit, processador e placa-mãe que eu comprei lá no AliExpress, né? A gente teve alguns impasses e tal, foi resolvido, vou deixar aqui no card aqui, depois você pode ver lá esse vídeo, tá? Mas hoje vai ser um vídeo de testes, as peças que eu tenho aqui é o quê? É uma placa-mãe X79 convencional, tá? Eu vou tá deixando a take dela aí, placa-mãe X79, sua cat aí pra Xeon de 2011, né? Xeon 2620 V2, que é um processador de 6 núcleos e 12 threads da plataforma X79 e que vale muito a pena pelo preço, né? Bom, ele é um processador que tá custando hoje R$61,36 de frete, a placa-mãe vocês podem tá comprando por mais ou menos R$300 e pouco aí, tá? E o kit, né, de processador, placa-mãe e memória tá saindo por R$400, aliás, R$550 na última vez que eu vim. Então, vou deixar tudo isso aí na descrição pra caso alguém queira comprar, tá? Mas eu acho que vale a pena o sentido ali do placa-mãe e processador, né? Porque eu já sei que tem um desempenho bom pelo preço. Mas enfim, vamos dar uma olhada no desempenho, vou tá montando minha bancada, vamos testar em vários jogos. Mas antes disso, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e é isso aí, vamos lá. Olha só, pessoal, como eu disse, ó, o 2620 V2 tá saindo por R$61, mais o frete. Tem uma imensidão de placa-mãe, X79 aí, por um preço até razoável, né? Na casa dos R$300. E o kit, né, de processador, placa-mãe e memória RAM tá saindo aqui por R$570, próximo aos R$550, deu uma aumentada por conta do dólar. Mas é esse aqui, vou deixar na descrição também. Seguinte, pessoal, as peças que a gente vai estar utilizando no teste de hoje é basicamente isso aqui, né? Placa-mãe, processador, eu vou estar utilizando esse aircooler da própria Intel, tá? É bem difícil de encontrar, é um aircooler antigo, mas vai funcionar tranquilo aqui pra nossa plataforma. Eu vou estar utilizando duas memórias de 4GB e uma de 8, é o máximo de RAM que eu tenho aqui DDR3 no momento, tá? Então vai ser aqui 8 mais 8, não, peraí. Então vai ser 4, 4, 8, 16GB em Trio Channel. Aliás, eu acho que nem existe, né, Trio Channel. Bom, a gente precisa de um adaptador de Wi-Fi, né, HD aqui que tá o sistema e jogos, placa de vídeo vai ser a RX 480 de 4GB, tá? Da XFX. E de fonte, eu vou pegar essa garotona aqui, ó, é uma MWE 650, que a gente vai estar utilizando aqui de fonte de alimentação, beleza? Então é mais ou menos isso, pessoal, vou estar montando a bancada e bora lá. Fala, galera, PCzinho aí já tá montado, como vocês podem ver, ó, MWE zona aí, gritando. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bom, tudo bonitinho aqui já funcionando, né, como vocês podem ver. E já tá aqui tudo belezinha. Aqui, pessoal, ó, reconheceu o 2620 V2, 2.10 GHz, né, os 16GB de memória que a gente colocou aqui, né. Ih, rapaz, peraí, que tá tudo preto. Tá aqui, ó, um pente de 4, um de 8 e um de 4 aqui. Eu queria outro de 8 pra colocar aqui pra gente ver como que ficava aí com 24GB, mas tô sem, né, véi? Então, vamos fazer com o que tem. Seguinte, pessoal, ó, o processador é um 2620 V2, que não tá foco... aí, focou agora. Ele tem 80 watts de consumo. O interessante dele é que é um 6 barra 12, né, 6 núcleos, 12 threads. Isso que é bem bacana nesses íons aqui. O clock dele, ele é um pouco baixo, né, esses íons aí de X79, né, do socket X79, geralmente tem um clock baixo, na verdade quase todos os íons, mas esse aqui tem um pouquinho... Ó, ele tá operando a 2.1 mil, não sei quanto, mas o clock dele é 2.10, né, GHz. É porque aqui não tá no clock total, porque a gente não tá fazendo nenhum teste de estresse, tá? Pessoal, pelo que eu percebi, esse processador aqui, ele é bem frio. Esse herculeiro aqui não é um herculeiro topzera da galáxia, né, mas ele tá deixando bem frio o nosso processador. Porque, na verdade, de natureza, o processador já é frio, né? Mas olha isso, pessoal. Temperatura do processador, ó, 29 graus. Deixa eu subir aqui pra vocês verem. Olha só, Xeon 2620V2, ó, tá em 29 graus, temperatura muito top, tá? Tá em 30 aqui agora, ó, tá? Então eu vou fazer o seguinte, pra gente ver se vai subir um pouquinho a temperatura, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bentezinho aqui, vamos ver o quanto vai subir. Olha só, tá estressando aqui. E, mano, o processador tá em 100% dos seus núcleos aqui sendo utilizados, ó, como vocês podem ver. E, véi, tá tranquilo, mano, 35 graus, cara, que processador frio, velho. Tô me surpreendendo com isso, véi. Vamos fazer um bentezinho aqui, pessoal, com o i7-2600K. Aqui, ó, cadê o 2600K? Deixa eu ver... Aqui, ó, 2600K pra gente ver como que fica o desempenho dele, só pra gente comparar. Vou fazer o bente marquizinho, vamos ver. Ih, caralho, fechou o programa. Bom, vamos fazer aqui o bente de novo, que eu fechei aqui sem querer. Seguinte, pessoal, em multitreading, né, por ele ser 6 barra 12, ele ganhou do i7-2600K, né, do Socket 1155 lá, tá? Ele pontuou 526% e o i7 pontuou 489, então tem uma diferençazinha bacana entre eles em multitreading. Lembrando que esse i7 aqui é o processador 4 barra 8 e já o zion que a gente tem é 6 barra 12, por isso que ele tá ganhando aqui no multitreading. Quando a gente passa aqui pro single thread, né, e ele perde, né, o i7 consegue extrair 100% e ele consegue 72. No caso, ele seria 72% do desempenho do i7. Mas não deixa de ser uma opção bacana e principalmente porque custa apenas 62 reais. Mas o frete, né, vai sair uns 90 pila, processadorzão desse. Seguinte, pessoal, vamos agora tá testando esse processador em jogos, vamos ver como é que fica o uso dele, vamos ver se fica realmente tudo bacaninha, tá? E é isso aí. Pessoal, lembrando que a RX 480, essa garotona aqui, ela fica basicamente no mesmo desempenho de uma RX 570, tá? Só pra vocês terem uma base do desempenho da placa de vídeo, tá? Então pode se basear nos testes que a gente vai ver aqui agora com a RX 570, mas no caso eu tô usando a 480. Fica mais ou menos a mesma coisa, velho. Coisa de um frame ou dois, se essa aqui ganha, tá? Mas é isso, então vamos lá e vamos pro teste. Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Bom, pessoal, tamo aqui no jogo Death Stranding. O jogo tá no médio, tá? Deixa eu mostrar as configurações aqui pra vocês. Definições gráficas aqui, ó. 1080p, médio. E vamos ver como que vai tá se saindo aqui nesse PC, né? Nessa configuração. Pessoal, tá rodando super bem até o momento, né? É... O nosso processador tá... Cara, o processador tá frio pra caramba, velho. Então, como vocês podem ver, velho, tá 38, 37 graus ali, velho. Tá muito frio, muito frio mesmo. O uso do processador tá em 70%, 60% aqui nesse jogo, tá? E ele tá conseguindo levar a placa de vídeo, né? Isso que é bacana, que tá conseguindo levar a nossa RX... Opa! Tá conseguindo levar aí a nossa RX 480 numa boa, né? Então, velho, dá pra ver que é um processador bacana. O primeiro jogo que eu entro, tá? É esse aqui, pra gente testar. E, assim, de primeira impressão é que tá bacana. 70% de uso, 60%. Mas ele tá conseguindo levar a placa no máximo, então já é um bom sinal, né? Vamos lá pro próximo jogo, pessoal. E vamos ver como que vai se sair em outro jogo, tá? Seguinte, pessoal. Nosso próximo game é o The Witcher 3. Vamos ver como que vai se sair aqui. Bom, até o momento eu tô vendo que o processador tá segurando. E, na verdade, a placa, né? Que digo, tranquilamente. Deixa eu mostrar as configurações aqui. Seguinte, pessoal. A gente tá com o jogo no alto. Se eu não me engano. Aqui, ó. Tá no alto. 1080p, como vocês podem ver. E tá no alto, tá? De antemão, ele tá rodando aí super bem, né? O uso do processador tá baixo. Tá ali em 20%. Não é um jogo que usa tanto processador, mas é bom pra gente tirar nossas conclusões, né? Então, ele tá em 25% de uso. A placa tá em 100%. Ou seja, não tá gargalando. Tá levando tranquilo, tá? Então, isso aí é um bom sinal. O processador tá super frio, mano. Eu acho que esse aí é o processador mais frio que eu já peguei. Ele tá em 33 graus, véi. Nem eu tô entendendo essa temperatura. Porque tá muito baixo, véi. Muito baixo mesmo, né? Até chega a ser estranho. Esse aircooler aí é eficiente, mas eu não sabia que ia ser tanto, né? Bom, como vocês podem... Ó, deu umas travadas aí, ó. Provavelmente o gargalozinho que teve. Vou colocar agora o The Witcher no baixo, pra gente usar o máximo que der aqui do processador, tá? Coloquei o jogo no baixo. Vamos ver como que vai se sair agora, em questão do uso do processador, pra ver se vai aumentar muito. Ó, já deu uma aumentada ali, considerável, como vocês podem ver, né? Tá em 40% de uso agora. Tava em 25, foi pra 40, né? 40, 38. Beirando ali 40% de uso, né? Mas tá tranquilo, velho. Tá tranquilo. Agora a gente tá com mais frame. 90 frame e tal, por aí. Antes tava beirando ali 50, 50 e pouco, tal, 60. Então já dá pra ver que no The Witcher aí, o processador tira um bom desempenho, né? E é isso, velho. Pessoal, tamo agora dentro do Far Cry 5. Tô vendo que não tá bem não aqui nesse... Só entrei no jogo, nem sei a configuração que a gente tá aqui, tá? Mas não tá bem não. Tá meio que lagado a imagem, pelo que eu tô vendo aqui. Ih, rapaz, não era pra ter jogado não. Joguei sem querer. Meio que lagado. Vamos ver as configurações que aqui tá. Que nem eu sei. É, opções... Cadê, cadê? Aqui, ó, vídeo. Bom, tá em 1080p, normalzão, né? O jogo está no Ultra. Ah, tá explicado. Tá no Ultra. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui no mínimo, pra gente ver como que fica o uso do processador, né? A galera gosta que teste no mínimo, pra ver se o processador aumenta muito o uso, né? Deu uma aumentada nos frames e o uso também. Agora, agora tá liso. Agora tá liso, agora tá jogável. Então tá rodando ali. Ih, rapaz, acho que não aumentou tanto assim não a questão dos frames, tá? Tá ali em 60, antes tava em 40 e pouco, 50. Imaginei que ia aumentar bem mais. Mas tudo bem. O processador tá em 40% de uso aqui nesse jogo e a placa tá em 100. Então, velho, o que tá me surpreendendo com esse processador é porque a gente consegue jogar, né, com ele e usar a RX 480 no seu máximo. Poucas vezes eu vi um gargalo aqui, então eu tô achando isso bem bacana. É claro que, assim, eu acho que essa aqui é uma placa meio que limite pra ele, tá? É uma RX 480, uma 570, até mesmo uma 580, né? 570. Essas placas assim da AMD, ou uma 1060, né? Uma GTX 1060, se a gente for ver a NVIDIA, acho que seria mais ou menos o pico do que a gente poderia estar utilizando com esse processador. Mas, velho, um processador de 60 reais, cara, não tem nem o que falar, né, velho? 60 pila e tá entregando um desempenho bonzinho como esse, eu acho que tá realmente compensando, tá? Então, vamos mudar agora, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no alto pra ver como que vai ficar. Vou colocar aqui no alto, que acho que seria a configuração ideal, né, pra jogar. Vamos ver agora como que vai ficar o uso do processador. Antes tava no mínimo, né? Bom, o uso do processador baixou um pouco, mas nem tanto, tá? Agora tá em 35%, como vocês podem ver. Ih, rapaz, deu ruim, deu ruim. Ih, me matei. Ah, vamos pro próximo jogo. Pessoal, agora tamo dentro do CSGO, os gráficos estão no mínimo, tá? O jogo, velho, tá usando aí 25% do processador, basicamente. A placa tá oscilando bastante, né? Porque CSGO, velho, é assim, é a oscilação de placa de vídeo. E já deu ruim de novo aqui, né? Bom, a placa vai pra 0%, vai pra 15%, vai pra 20%, vai pra 50%, 70%. É uma doideira o uso da placa. Como vocês podem ver ali, oscila bastante, né? E já deu ruim de novo aqui. Mas, assim, eu acredito que esteja fluido o bastante pra jogar, tá? Não é algo... Rapaz, hoje tá complicado. Não é algo chato, que fica lagando, nem nada não, tá? O processador aí tá desempenhando bem, tá conseguindo levar bem. Deixa eu me certificar se tá no mínimo mesmo. A última vez que eu joguei tava no mínimo, então é bom dar uma... Aqui, ó, tá no baixo, muito baixo, como vocês podem ver. Então tá bacaninha, tá? A média que a gente tem agora é de 138. A mínima, cento e... Aliás, 88. Opa, rapaz, peraí, tem um cara ali. Opa, não tem mais. Tá desempenhando bem, velho. Se a gente for ver assim, só o uso da placa de vídeo que fica oscilando muito, né, pessoal? Mas tá desempenhando bem, sim. Eu jogaria tranquilamente aqui com essa configuração numa boa, tá? Como vocês podem ver aí, ó. Tá bem tranquilo. CSGO, velho, é um joguinho muito bacana pro cara se divertir, velho. Bom, pessoal, é isso. CSGO com 2620 V2. Seguinte, galera. Esse aí é o kit X79. Precinho bacaninha, tá? 500 pila. 550 reais pode estar comprando o kit aí de processador, placa e memória RAM. Eu acho que pelo preço vale bastante a pena, né? Porque, assim, é um preço muito baixo, velho. Precisa ter um processador que desempenha basicamente ali numa média de um i7 de terceira geração, né? Um i7-3770, um 2.600K, por aí, né? Dá pra desempenhar bem próximo disso. E, velho, ele consegue levar uma RX 480 ou uma RX 570. Então, se você tá procurando uma parada custo-benefício, custo-barateza, você quer colocar uma placa de vídeo, uma GTX 1650, uma 1050, uma RX 550... Cara, esse garotão aí dá pra pegar um desempenho bom, dá pra fazer um kitzinho bacana com uma placa de vídeo dessas e dá pra ser feliz, tá? Então, eu posso recomendar porque, realmente, tem um desempenho muito bacana. Seguinte, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês querem que a gente faça mais testes nessa plataforma aqui, em outros processadores X79 ou mais testes nisso aqui, deixa nos comentários, tá? Eu vou deixar o link na descrição das peças avulsas e também do kit, caso vocês queiram comprar, tá? Pra facilitar a vida de vocês. E é isso aí, pessoal. Me segue no Instagram, que é arroba Yuri Rangel, tá aparecendo aqui do lado. E... Tamo junto. Valeu.